Atenção você que tá ouvindo a minha voz agora e não tá assistindo a sua televisão. Vai pra frente que eu quero mostrar a ação de agentes do Corpo de Bombeiros salvando uma criança que se afogou numa piscina. Dá só uma olhada. Foram os pais da criança que acionaram o resgate depois do afogamento. Eles chegaram ao quartel alegando que haviam encontrado o filho de apenas dois anos submerso na piscina. Os agentes identificaram uma parada cardiorrespiratória e após quase uma hora, acredite se quiser, por um milagre, o quadro foi revertido e a criança foi encaminhada, no primeiro momento inconsciente e instável, ao hospital de helicóptero. Eu quero pedir agora a oração de todo o Brasil. Você que tá me assistindo, viu essas cenas. Os bombeiros conseguiram praticamente ressuscitar essa criança que chegou quase sem vida. Depois dos primeiros socorros, ela foi levada de helicóptero até o hospital e ainda está numa situação que inspira cuidados. Então vamos mandar energia positiva, vamos mandar as nossas orações pra que essa criança de apenas dois anos, né, que se afogou, consiga sobreviver. Caso registrado no Distrito Federal. E fica mais uma vez aqui os parabéns aos bombeiros que são realmente heróis e também toda a solidariedade e força à família e à torcida pra criança sobreviver.